A importância de ser a rainha, eu acho que principalmente poder representar esse setor tão importante para a nossa cidade, que são os agricultores, o trabalho agro-rural, que é muito importante para a Gravataí e para o nosso município. E é muito importante fazer parte da corte, ser rainha, quanto as minhas princesas, a gente poder divulgar cada vez mais a nossa feira. Eu quis ser da corte para representar a cidade, porque eu moro aqui desde que eu nasci, porque eu tenho bastante admiração pela cidade e quando eu tive conhecimento da feira, eu achei incrível, eu achei muito a ideia fantástica. Eu resolvi entrar no concurso para participar, para poder representar tanto o meu bairro, quanto o município e a FEAG. O objetivo da feira é incentivar os agricultores, piscicultores e pecuaristas a promover os seus negócios. É muito importante para a gente, morador de Morungava, porque promove novas tecnologias para nós do campo. A gente conta com a exposição de tratores e máquinas agrícolas que nos ajudam muito para a nova tecnologia. A gente conta também com shows e movimenta muito a nossa economia. Entre os shows que serão realizados, a gente tem Guri de Uruguaiana, Maracutaia, os federais e será aberto ao público. Você é nosso convidado para participar. Eu estou acompanhando as meninas desde o início, a partir das seletivas e principalmente a partir do dia do concurso, que foi no dia 24. A gente criou vínculos, laços de amizade, até mesmo com a família delas e vamos seguir essa amizade. Até mesmo que a gente fica muito tempo junto com elas, principalmente agora os 4 dias de feira. Vamos ficar o dia inteiro juntas e a noite inteira. Vai valer saudade, com certeza. Já fizemos amizades e vamos continuar.